Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Upcast, uma realização da UPL em parceria com o Canal Rural. Hoje nós vamos falar sobre um problema recente enfrentado pelo produtor de soja que é a podridão. As anomalias começaram ali na safra de 2019, 2020, algumas regiões do estado do Mato Grosso têm se espalhado para outras regiões. E para a gente falar sobre este assunto, eu convido agora a Alana Tomen, ela que é pesquisadora de fitopatologia e fitotecnia da Proteplan. Alana, seja muito bem-vinda. Olá, Maruza, muitíssimo obrigada pelo convite, pelo espaço. Agradeço ao UPL pela oportunidade também, muito obrigada. A gente que agradece a sua participação, viu? E quem também está aqui para bater esse papo conosco sobre esse assunto é o Marcelo Figueira, ele que é gerente de fundicidas da UPL. Esteja muito bem-vindo também, Marcelo. Muito obrigado, obrigado, Alana. Obrigado, Maruza. É um prazer. Olha, a gente vai bater bastante papo aqui hoje, começar falando com a Alana. Alana, porque a gente tem visto esse problema muito grave, os produtores reclamando de podridão das vagens e também quebramento das hastes. O que tem acontecido com essas plantas, Alana, ali no Mato Grosso? Exato, Maruza. Como você citou na apresentação do nosso tema, é um problema que iniciou na safra 19-20. Ainda naquele momento, de uma maneira muito pontual, ali na região da BR-163, um pouco em Sorriso, Nova Mutum e safra pró-safra, foram anos de laninha, a gente viu esse problema aumentar. Ele teve tanto a sua abrangência como a sua severidade aumentando ano a ano. No início, lá em 2019, 2020, houve uma dificuldade danada de nós conseguirmos identificar qual era a causa, qual era a natureza desse problema. Então, a gente testou inúmeras hipóteses que vão, desde cogitar que fosse um problema fisiológico ou, então, algo exclusivamente climático ou, então, até mesmo um dano, resultado de algum dano de alguma praga. Inclusive, o Clérison, meu colega da Proteplan, ele estava trabalhando num trabalho de nível de infestação de percevejos na cultura da soja, ele tinha mais de 60 percevejos em um metro e eu estava esperando que dali fosse surgir algum resultado, né? Poxa, será que, de repente, é um dano que está começando tudo isso? E a gente viu que não, que depois de pelo menos dois anos pesquisando, nós vimos que se trata de um problema fitopatogênico, né? A partir daí, a gente começa a visualizar a terra firme, porque eu sei, se eu sei qual é a causa, eu começo, então, a visualizar possíveis ferramentas para a gente reduzir e controlar esse problema. Agora, dá para trabalhar na solução, né? As pesquisas, elas continuam? Sem dúvida nenhuma, elas não param, ainda tem muita coisa que nós precisamos aprender sobre esse tema, mas muitas coisas já estão muito claras. A epidemiologia do problema, as condições que são favoráveis, quais os patógenos que estão envolvidos nisso, a condição ideal para a gente ter cada uma dessas situações, as variedades que são mais suscetíveis, mais tolerantes a esse problema. Então, são inúmeras as linhas de pesquisa, né? A contribuição, seja dos fungicidas químicos, dos fungicidas biológicos, da nutrição, tudo que pode estar correlacionado com essas infecções de fungos às plantas. Então, resumidamente, o apodrecimento de vagens e grãos é resultado de uma infecção de um complexo de patógenos nas plantas de soja. Ô Marcelo, e como que a UPL tem apoiado essas pesquisas para as anomalias? Sim, a UPL tem parceria com várias instituições públicas e privadas, inclusive a Embrapa. A gente vem já há algum tempo apoiando a própria Embrapa nos ensaios de rede para identificar esse problema. A gente tem uma parceria muito forte com a Proteplan, que é a empresa que a Alana trabalha e pesquisa, né? Então, estar junto com essas instituições é muito importante para a gente estar também entendendo, compreendendo e apoiando a identificação desses problemas. Então, a gente vem já, ao longo de anos, investindo, apoiando os pesquisadores para que a gente também consiga, junto com eles, identificar esse tipo de problema. É importantíssimo, né? Essa parceria e seguir com essas pesquisas para combate desse problema. E o legal é que várias empresas da indústria, mesmo antes de nós identificarmos do que o problema se tratava e, portanto, mesmo antes delas mesmas identificarem qualquer oportunidade comercial, a gente teve o apoio, teve o suporte das empresas para que a gente conseguisse trabalhar, identificar e chegar nessas conclusões que nós já temos hoje, que eu não tenho dúvida nenhuma, permitiram com que a gente fosse para essa safra 23, 24 com muito mais segurança. Mais tranquilidade, né? Sem dúvida. Com certeza. Como que está esse cenário hoje, então? Você falou que está mais tranquilo. Quais foram as primeiras regiões ali em Mato Grosso que foram identificadas esses problemas? E como é que está o cenário hoje? As primeiras regiões que sofreram muito com o problema foram a região da BR-163, a região médio norte do estado de Mato Grosso e o estado de Rondônia. Nos últimos quatro anos nós tivemos o fenômeno Laninha, que para nós é caracterizado por muita chuva, especialmente no período reprodutivo, e muita chuva e altas temperaturas são talvez duas das condições mais favoráveis para a ocorrência desse problema. Tratando-se dessa safra, honestamente, é impossível prever ainda qual vai ser a dimensão do problema. Nós podemos afirmar que os produtores devem se preparar para isso. Os primeiros sintomas são observados a partir dos 80 dias após a emergência da cultura. A partir desse período, a gente consegue identificar 1%, 2% de vagens com sintomas, mas o desenvolvimento, o progresso dos sintomas é muito rápido. Em cerca de 25 dias, a depender das condições climáticas, a gente salta de 1% para mais de 40%, 45%. Infelizmente, após esses sintomas identificados, aí a partir dos 80 dias, há muito pouco a ser feito. A única coisa a ser feita a partir daí é manter tudo o que você fez, toda a construção do seu programa de aplicação antes disso. Ou seja, tem que ser identificado logo. Qual é o seu conselho para o produtor aí, para ele ficar de olho? Meu conselho é que, ainda que as condições climáticas estejam muito restritivas para as aplicações, que o produtor não deixe de fazer essas aplicações, mas as faça com capricho. De que maneira ele pode fazer isso? Utilizando melhores horários, finais de tarde, trabalhando com o volume de cauda mais alto e também utilizando produtos fungicidas que sejam mais seletivos, para que a gente garanta a proteção, garanta essa proteção preventivamente, mas também não expõe a planta a um estresse. A gente vai falar daqui a pouco sobre esses fungicidas, acho bastante importante a gente falar justamente sobre isso. Mas, pelo que eu entendi, então, o problema veio ali no laninha, nós estamos no el ninho, isso significa que é menos propício? Então, essa safra, eu entendi direito. É menos propício o laninha, o el ninho que a gente está agora? Se tivermos um el ninho extremamente forte, a gente pode ter uma severidade do problema menor. Menor, tá? Mas... Não que ele não vá acontecer. Não, não. Principalmente, se nós tivermos a regularização das chuvas ou mais chuvas a partir de meados de dezembro, que é justamente o período reprodutivo, onde as nossas lavouras se encaminham para esses 80 dias, se encaminham para esses 60 e poucos dias, 70 dias, onde a gente começa a identificar os sintomas. E para outras regiões, esse problema pode se expandir? Nós temos identificado que esse problema tem ocorrido com frequência em regiões de baixa altitude. Regiões acima de 400 metros de altitude e mais ainda acima de 450, não há relatos do problema. Essas regiões são caracterizadas por longos períodos de molhamento foliar, baixa, pequena amplitude térmica entre dia e noite, então uma frequência maior de temperaturas altas, uma velocidade do vento menor em regiões mais baixas, isso implica também naquele molhamento foliar que eu já citei. Então, são características climáticas que favorecem a epidemiologia do patógeno, faz com que as infecções tenham esse caráter explosivo, de muito rápido, em pouco tempo, ocasionar danos tão severos, tão altos. Exige muita atenção e o controle também é muito difícil, não é, Marcelo? Muito difícil. O que você vê dos produtores? Olha só, a gente como empresa que busca levar tecnologia e facilidade para o produtor, segurança, sustentabilidade, a gente tem que trabalhar olhando com muita amplitude o sistema produtivo. Olha quantos pontos que a Alana colocou de dificuldade. Você tem o clima atuando, que pode mudar e dificultar a vida do produtor e facilitar a vida dos patógenos. Você tem uma série de patógenos atuando ali, ela falou que não é um nem dois, são mais de seis patógenos, esse complexo é novo, você já tem outras doenças que já vêm atuando aí nesse sistema, você tem a altitude, você tem a sensibilidade das variedades das sementes, ou seja, dizer que o sistema produtivo da soja, a lavoura, é uma indústria a céu aberto, a gente fala isso até como um tom, às vezes, de brincadeira, mas é um fato. Olha só quanto é complicador para a vida do produtor, quantas coisas a Alana colocou aqui. Então, nós, da UPL, a gente precisa entender toda essa complexidade e trazer o quê? Trazer ferramentas que facilitem a vida do produtor e que deem segurança para ele no controle de doenças. E agora, por sorte, com esse complexo que chega para trazer mais um problema para o produtor, a gente vem aí com uma inovação, com uma tecnologia que vai também poder ajudá-lo. E aí eu queria que a Alana falasse um pouco com toda essa complexidade que está acontecendo dos níveis de perda. A perda do produtor pode começar ali do primeiro momento que ele já coloca a semente no chão. E esse novo complexo pode trazer perdas, como ela falou um pouco lá no início, que podem chegar a níveis bastante elevados. Então, eu queria que ela colocasse um pouco disso. Claro, Marcelo. Fala desses problemas, essas perdas. Bom, como você disse, é um complexo. E isso traz soluções complexas. Se nós temos um complexo com muita frequência de fusarium, coletótricum, cercóspora e diaporte, eu preciso me preocupar com o controle de, pelo menos, esses quatro gêneros. Então, se eu controlo muito bem homópsis, complexo diaporte, ainda me sobra coletótricum, ainda me sobra fusarium, ainda me sobra cercóspora, ocasionando danos, podendo abrivagem, podendo ocasionar esse apodrecimento dos grãos. Tratando-se de danos, a gente costuma associar sempre essas infecções a apodrecimento. Mas os danos também podem e são quantitativos. Isso porque a infecção por esses patógenos, ela também traz uma redução do peso dos grãos. Isso, consequentemente, reduz produtividade. Tanto que, na safra passada, na região de Sorriso, a gente teve pelo menos oito sacos a menos do que a média anterior. Isso é muito para a nossa região, uma região super tecnificada, né? Em que tem, galgando ano a ano, cada vez produtividades maiores. Então, de um ano para o outro, você ter essa redução aí de oito sacos é muita coisa. Então, não dá para descartar esse menor peso dos grãos, essa redução do peso dos grãos como um dano importante. Esse dano é resultado dessas infecções. Nós termos uma menor produtividade, mas, além disso, existem os danos que são qualitativos, né? Que são aqueles danos que são visualizados ao campo, depois aí dos oitenta dias que eu citei, e que são mensurados no armazém na hora que o produtor vai entregar o seu produto final. Esses descontos, eles podem acontecer, seja pela identificação de grãos mofados, ardidos ou fermentados. Hoje, a legislação prevê que o limite tolerado para esses danos é de 8% da carga. E a gente tem visualizado no campo e a média mensal de grãos ardidos, mofados e fermentados em sorriso subiu para 20% nesses últimos quatro anos. Mas, eu particularmente já vi danos muito maiores, perdas muito severas. O maior dano que eu visualizei foi em Nova Maringá, uma cidade de Mato Grosso, em que o produtor teve 86% da sua carga condenada por grãos avariados. Lógico, é um caso extremo, né? Mas, aconteceu. Oitenta e poucos por cento, olha isso. De perda. De perda. E, Maruza, o produtor hoje, todos sabem, ele está ali lutando no seu dia a dia para manter o potencial produtivo dessas variedades que têm geneticamente um potencial produtivo muito alto. Então, ele está lutando ali para ganhar um, dois sacos ali no seu dia a dia, safra contra safra. Você imagina ele estar com um complexo novo de doenças que facilmente, como a Alana falou, pode perder oito sacas ou dez sacas, ou seja lá, quantas forem acima de cinco sacas ou de oito sacas. Agora, Alana, você podia dizer para nós também, devido a essa complexidade desse grupo de patógenos, quais são as ferramentas e como elas podem funcionar para que a gente consiga controlar isso? Levando em conta que a gente não tem muitos modos de ação e grupos químicos que funcionam e que são atuantes no controle de doenças. A gente tem ferramentas interessantes, a gente tem ferramentas ou produtos e fungicidas registrados, mas a gente tem limitações. Qual que é a melhor forma de poder trabalhar nesse caminho para poder ajudar o produtor? Quando a gente identifica que uma doença é causada por um complexo de fungos, automaticamente, quando nós pensarmos em controle, a gente precisa pensar em amplo espectro de controle. Então, eu consigo amplo espectro de duas maneiras, trazendo uma variabilidade de ingredientes ativos para o programa de fungicida e também utilizando fungicida multisítio, que são fungicidas de amplo espectro, mas acabam por não ter residual. Por isso que precisa ter as duas coisas dentro do programa. Diferentes ingredientes ativos sistêmicos combinados, associados impreterivelmente aos multisítios. Quem não aprendeu a aplicar multisítio com a ferrugem ou com as manchas foliares, vai ter que aprender agora com o apodrecimento, porque se tornou uma ferramenta indispensável para o controle. Tanto que na região a gente vê essa adoção maior do produtor, produtores que tinham uma dificuldade em ver o resultado da aplicação do multisítio no campo, hoje em dia garantem que é algo indiscutível. Inclusive, a UPL introduziu o multisítio na soja, não foi, Marcia? Sim, sim. Essa é uma história muito bonita na agricultura brasileira. A UPL, a partir de 2012, com investimento em pesquisa e a criação de um grupo que se chama, nós denominamos um grupo independente de pesquisadores de instituições públicas e privadas. A gente criou um time que se chama Eagle Team, inclusive a Alana é membro desse time também, através da Proteplan. E esse time desenvolveu tecnologias para controle de doenças em soja, são fitopatologistas, pesquisadores. E a UPL, com esse grupo, foi a empresa pioneira na introdução de multisítios no controle de doenças na soja. Então, com essa tecnologia introduzida, a partir de 2012 e com o registro de um produto comercial em 2014, para controle de doenças, mas sendo um multisítio, nós revolucionamos o controle de doenças com essa abrangência, trazendo sustentabilidade para esse sistema produtivo. E daí para frente, a gente foi desenvolvendo tecnologias, fazendo misturas duplas, triplas, mas sempre pensando em formulações com multisítios na sua tecnologia. E aí a gente veio avançando, chegando em produtos que a gente vai comentar aqui, que hoje estão contribuindo, indo em linha com o que a Alana está falando, para poder trabalhar nessa complexidade desses tipos de atuação de vários patógenos, atuando em doenças como a podridão. E registrados, o que é bastante importante para o Ministério da Agricultura. Sim, obviamente com registro, para poder o produtor estar usando com tranquilidade. O que você falasse sobre eles? Porque nós recebemos uma pergunta aqui do Silvio de Dourados. Ele quer saber quais as soluções que a UPL tem trabalhado para essas anomalias. Tá. Bom, a Alana vai poder me ajudar aqui do ponto de vista técnico, de coisas que a nossa tecnologia pode ajudar, mas eu vou dizer aqui com muito prazer que nós temos uma solução incrível. O produto que nós trouxemos já, e ele já vem com registro para manchas, para ferrugem, mas agora ele tem registro para as podridões, para as anomalias, são oito patógenos que a gente tem registro, e é o Evolution, que é uma mistura tripla com três modos de ação, e tem ação multissítio já dentro da sua formulação. Uma formulação de alta tecnologia. O que é importante no Evolution para poder estar contribuindo? O Evolution, ele é um produto livre de carboxamidas, e eu acho que a Alana vai poder explicar o que isso agrega para a sustentabilidade e manejo de resistência desse novo complexo de doenças, e isso passa a ser uma ferramenta bastante interessante na alternância de modos de ação para controle desse novo complexo de doenças. Então, um produto que vem já há mais de quatro safras, sendo um dos produtos líderes nos ensaios da Embrapa, da rede da Embrapa, em controle de manchas, controle de ferrugem, e agora ele também participou de ensaios da Embrapa no controle das podridões, e ele tendo os modos de ação que são recomendados pela Embrapa, e com algumas características que a Alana vai colocar, a gente fica muito seguro de colocar essa solução com registro para o produtor como uma alternativa indispensável para o controle desse novo complexo de doenças. Eu adiciono nesse ponto do Marcelo, que mais cedo eu falei de nessas condições mais restritivas de aplicação, altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, a utilização de fungicidas que sejam mais seletivos. E o Mancozeb talvez seja o fungicida mais seletivo de todos. Eu, particularmente, nunca visualizei uma fitotoxidez por Mancozeb na lavoura. Então, pode ser uma escolha do produtor para essa fase. Então, adicionar produtos que contenham Mancozeb na composição para essa fase pode ser algo muito importante. O que você pode destacar dessas ferramentas de controle que o Marcelo colocou também? Bom, que possuem registro, a gente tem predominantemente registro de produtos à base de carboxamidas. Isso porque as carboxamidas, sim, têm se destacado no controle, são fundamentais, precisam estar no programa. Mas, Maruza, veja bem, se hoje a média de aplicações de fungicidas em Mato Grosso são quatro aplicações por hectare, eu não preciso, eu não posso e eu não devo utilizar carboxamida mais de duas vezes. Isso para que a gente possa contar com esse grupo químico por mais tempo. Me restaram ainda duas aplicações das quais eu preciso utilizar produtos que não contenham carboxamida na formulação. Dessa forma é que o registro do Evolution nessa fase se tornou fundamental, né? Porque que não contenha carboxamida, nós estávamos com apenas uma opção, né? Então, é legal dar mais opções para o produtor que encaixem tão bem quanto no complexo das outras doenças que nós continuamos tendo no campo. Porque, infelizmente, uma doença não anula a outra. Não anula a outra, esse é um dos diferenciais, né? Sim, eu gostaria de complementar, né? Falando um pouco da tecnologia do produto. Quando esse produto foi concebido, que a gente começou a sempre pensar em sustentabilidade com produtos à base de ação multi-sítio e formulações de alta tecnologia, até chegar em Evolution, nós sempre pensamos no complexo de doença e manejo de resistência. Então, chegamos até a Evolution. Dentro do que a Alana colocou, tem alguns pontos aí importantes. Por exemplo, a não necessidade, ou seja, você não precisa de mistura de tanque para, junto, colocar um multi-sítio. Ele já tem isso. Nós temos os principais modos de ação e grupos químicos dentro dessa formulação que são recomendados para o controle desse complexo de doenças também, além das outras doenças. E aí, ele passa a ser um complemento aos produtos que têm registro que a Alana colocou, que são os produtos à base de carboxamida restritos a duas aplicações. Ou seja, você tem, de fato, uma ferramenta, um fungicida, que passa a ser, sem sombra de dúvidas, uma opção muito interessante, muito importante para estar complementando o número de aplicações para o produtor, para dar a ele segurança, sem fazer a repetição de modos de ação que possam vir a prejudicar essa repetição desnecessária. Então, trazer para o mercado, para o produtor, o registro de evolution é um ganho muito grande para o sistema produtivo de soja no Brasil, principalmente para essa situação das anomalias no Mato Grosso. E para a sustentabilidade dos outros produtos que nós temos disponíveis no mercado. Porque, à medida em que a gente aplica uma, duas, três, quatro vezes produtos do mesmo grupo, a gente acaba por exercer uma pressão de seleção ali nos micro-organismos e, consequentemente, ao longo do tempo, eles se tornam menos sensíveis a esses ativos. Isso é o que mais tem feito a eficácia dos produtos reduzir ao longo do tempo. Se nós antes podíamos contar com fungicida acima de 80% de controle para ferrugem, para manchar alvo, hoje em dia isso já não é mais uma realidade. A gente conta com uma eficácia abaixo dos 60%. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa, obrigatoriamente, pensar em sustentabilidade dos produtos. São inúmeros os benefícios, né, gente? Nós temos outras perguntas aqui. Olha, como que as lesões das folhas se manifestam quando tem anomalia? O Alana, é o Miguel de Ijuí que mandou para você. Certo. A gente não vê uma sintomatologia nas folhas. Isso foi algo que dificultou, um dos fatores que dificultou a diagnose no início. Porque toda vez que a gente pensa em alguma doença, algum patógeno que seja vascular, automaticamente nós pensaríamos em sintomas de folha carijó, por exemplo. Porque a gente tem isso para fusarum, por exemplo. E a gente não vê isso no caso das vagens. Nós não vemos uma sintomatologia nas folhas. A gente precisa olhar com mais atenção as nossas vagens. Perfeito. Tem a pergunta do Júlio de Sinop, que ele diz o seguinte, olha, a podridão também acontece nas sementes e grãos? Quais os cuidados? Até complementa essa, né, do Miguel. Obrigada, Júlio. Importantíssima a pergunta do Júlio. Porque, Maruza, todos esses patógenos que estão envolvidos nesse complexo, eles são transmitidos via semente. Então, a semente, ela pode ser um veículo de disseminação desse problema. Claro, vai depender das condições climáticas para que a severidade e o problema ocorra. Mas, levando esse patógeno na semente, a gente já tem a oportunidade de ter o problema. Olha, muito bacana. E o Fagundes, de Mato Grosso, ele fez uma pergunta, mas você já respondeu aqui, mas é interessante a gente frisar. A anomalia da soja causa também quebramento de hastes? A gente falou que sim, né? E como prevenir? No caso do quebramento, a gente tem mais coisas a entender. No caso das vagens, a gente já tem correlações muito fortes dos fungicidas com a redução do problema. A gente consegue, num bom programa de aplicações, reduzir o problema do apodrecimento em mais de 80%, mais de 85%. No caso das hastes, a gente precisa, tem ainda muitas coisas a entender. Porque as hastes, elas não aconteceram na mesma proporção e na mesma dimensão que o apodrecimento aconteceu. Nós tivemos numa severidade, numa frequência altíssima na safra 21-22, mas nos demais anos nós tivemos menos oportunidades de trabalhar com isso. Está respondida, então, para você, Fagundes. Obrigada, viu, Alana? Bom, o nosso bate-papo, gente, está chegando a fim. Antes da gente encerrar, Marcelo, eu queria que você falasse mais sobre os resultados do Evolution que você trouxe aqui. E, Alana, depois eu gostaria também que ela falasse sobre as tendências aí, se esse problema deve se espalhar. Começando com você, Marcelo. Está ótimo. A gente fica muito feliz, e eu particularmente muito feliz por estar à frente desse produto, que ele foi concebido já, ele é um produto jovem, mas os estudos que deram origem a esse produto já são estudos de mais de uma década. Como eu já disse, a UPL sempre pensando em sustentabilidade, manejo de resistência, ou seja, esses parâmetros que sempre fizeram a UPL pensar com amplitude no controle de complexos de doenças, nunca em uma doença, e sempre pensando na sustentabilidade do sistema produtivo. Isso tudo fez com que a UPL viesse com um produto tão interessante, tão potente, como a evolução tem se mostrado. Às vezes a gente fica até surpreso, porque nós não sabíamos, nós não tínhamos a ideia de que esse complexo surgiria, mais um complexo de doenças, não é uma doença simples. E com estudos e com apoio de pesquisadores como a Alana, como a Proteplan, por exemplo, a gente viu mais uma vez, e a Embrapa também confirmou isso, que o produto controla também esse novo grupo de patógenos. Então, isso deixa a gente muito feliz, poder ajudar o produtor, poder ajudar o Brasil nesse sentido. Então, a gente vê que a gente está num caminho muito legal, porque isso foi pensado, de alguma forma foi pensado. Pensado como? Sempre pensando na amplitude e tendo como regra pensar no manejo de resistência, que as doenças não vêm sozinhas, que elas não acontecem em um só lugar, em uma só condição. E isso, a ação multissítio, a combinação e o equilíbrio de ativos e modos de ação que se complementam é muito fundamental. Junto a isso, a UPL tem expertise em formulações balanceadas. Então, toda essa forma de gerar tecnologia vem colocando a gente numa posição bastante interessante e dando a gente a oportunidade de poder contribuir com o produtor. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, Marcelo. A gente que agradece e obrigado pela oportunidade. Imagina, Alana, suas considerações finais. Maruza, eu costumo dizer, quando me perguntam o que controla a anomalia, o que controla o apodrecimento, eu sempre respondo, as boas práticas agrícolas. Se nós respeitamos os intervalos de aplicação, se nós utilizamos uma variabilidade de ativos no programa, se nós adicionamos fungicidas multissítios em todas as aplicações, se nós fazemos até mesmo uma rotação de culturas com gramíneas, com milho consorciado com braquiária, a gente tem respostas e severidade desse problema numa escala muito menor. Então, hoje, o meu principal conselho para o produtor é que ele faça uso das boas práticas agrícolas e, ainda que o cenário pareça desfavorável para o problema, essas regiões que já têm o histórico do problema, para não descuidar, não tirar o pé do fungicida, imaginando que o clima possa ser um aliado e que ele vai ser desfavorável para as infecções. Alana, obrigada, viu, por aceitar o convite e ter esse bate-papo gostoso de hoje. Eu é que agradeço, Maruza, e também ao PL pela oportunidade e por todo o apoio, né, acreditou muito no nosso projeto e nos ajudou, sem dúvida nenhuma, a elucidar e trazer luz para esse tema que tirou o sono dos produtores da minha região. E o nosso Upcast de hoje vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!